Oi pessoal, hoje eu vou cantar a música Marga Neto do Ministério é Viva, espero que gostem. Estou seguro em Tuas mãos, eu nada temei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me detenerei. Se ao Teu lado estou, sei que em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Só em Te confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás De um dia voltarás, de um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia.